Nós agora vamos fazer uma garrafa com massa de EVA. Essas massas de EVA que você compra nas livrarias, gente. É muito boa pra você trabalhar uma garrafa. Vamos estar usando essa massa de EVA pra nós fazer uma garrafa bem legal aqui. Ela vem assim, ó, desse jeito. Ela é super macia de você trabalhar e ela rende bastante. Olha que legal. Olha aqui. Que benção essa massinha. Olha. Qualquer livraria você encontra essas massinhas de EVA. Olha aqui. Muito boa de trabalhar com ela. E aqui está a minha garrafa que eu vou trabalhar. Eu primeiro vou espichar essa massa. Eu quero ela bem espichadinha. Ah, uma coisa. Você precisa passar um pouquinho de óleo na mesa. Assim, ó. Um pouquinho de óleo pra ele não grudar, tá? Aí você vai pegar sua massinha e vai espichar ela. E vamos colocar, só que eu vou espichar ela um pouco mais assim, mais grossinha, porque ela é muito fininha. Ó, que legal que fica, tá vendo? Então, você pega toda ela e vamos espichar toda. Aí eu pego uma garrafa e eu espichar ela assim, ó. Tá? Com uma garrafa eu vou espichando ela pra poder forrar a outra garrafa e nós trabalhar na outra garrafa, tá? Desse jeito aqui eu vou fazendo. Até ela ficar do jeito que eu quero, tá? Olha. Aí eu vou medir minha garrafa aqui, ó. Já dá. Se eu quiser colar, eu já pego a tesoura e já vou cortando um pedaço aqui, ó. Tá? Eu vou pegar um pouquinho de perto mesmo, não tem nada a ver. Eu faço isso aqui e eu já encapo aqui, ó. Tá? E eu tento fazer o máximo grudar bem isso aqui, tá? Ó, grude bem. Que mal não tem, tá? Tira todo o ar, faz isso. E pra ele ficar bem retinho, eu pego a minha régua e eu venho assim, ó. Tá? Eu faço esse corte com a minha régua assim. E aí eu vou limpando e já vou arrumando ali, tá? Ó. E eu vou deixando bem retinho aqui, ó. Ó. Aí eu viro e eu passo a régua. Que eu acho que fica bem mais melhor. E depois eu só vou juntando, tá? Feito isso aqui, vamos... Deixar bem redondinho, bem quadradinho, tá? Assim, ó. Cartando bem. Fazendo isso aqui tudo. Assim. Você encapou toda a sua peça. Desse jeito. E agora, você vai firmar bem ele, pra ele não desgrudar isso aqui, tá? Agora é só você... Você já tirou todo o ar. Então, agora é só você fazer isso aqui, ó. Dá uma carcadinha. Ajeitar as lateralzinhas. Assim. Feito isso... Sobrou um pouco de massa aqui, mas não deixa ela no ar. Senão ela vai secar muito rápido. Nós vamos precisar dela depois. Aqui eu vou pegar minha régua. E eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Vou fazer isso aqui. Não precisa você fazer todo parelhinho, tá? Só fazer o sinal assim, ó. Aqui. Assim. Tá? E você vai fazendo isso aqui, ó. E aqui eu faço assim, amores, ó. Desse jeito. Com a régua. E vou formando isso aqui, ó. E agora eu venho aqui, ó. Assim, ó. Não precisa ficar todos parelhinho, tá? Dá uma aberturinha. Ó. Você vai fazer isso aqui em toda a sua garrafa, tá? Uns mais pequenos. Aqui dá pra fazer mais um, ó. Desse jeito aqui, ó. Aqui também. Entendeu? E aqui pra dar mais uma ajeitadinha, pode vir aqui de novo, ó. Tá vendo? Ele vai separar mais, ó. Tá vendo? Corta o primeiro e vem cortando o segundo. E essa garrafa você vai deixar secar. Ela seca em 30 minutos. Essa massa de aveia, ela seca muito rápido. Aqui você faz isso, ó. Assim. E agora você vai dar um piquezinho aqui, ó. Tá? Nos lateralzinhos aqui, você vai fazendo isso aqui. Pronto. E assim você vai fazer em toda a sua garrafa, ao redor toda. Então, a minha garrafa, ela ficou totalmente assim. E agora ela vai secar essa garrafa pra nós fazer a nossa decoração dela. Fiz uns pedaços assim. Essas entradas. E aqui também eu vou fazer um puxadinho pra dentro, assim, ó. Assim aqui. Aqui eu vou deixar assim como está. E agora eu vou fazer a outra parte da nossa garrafa aqui, tá? Agora aqui eu vou pegar minha garrafa assim. E eu vou... Eu deixei ela meio arredonda, tá? Um pouco mais grossa. E eu vou fazer isso aqui. Desse jeito aqui. Eu vou arrumar... Aqui assim. Fechando aqui. Desse jeitinho aqui, ó. Então, aqui eu passei uma tinta cobre nela, pra ela ficar assim, tipo um chocolate. Ah, mas você tá causando a tinta marrom. E eu vou dar uma esfriadinha do preto, assim, ó. Desse jeito aqui. Pouquinha coisa, tá, amores? Ó, bem pouquinha coisa. Só fazer um tipo de um sombreadinho, tá? Assim, ó. Tipo de um sombreadinho pra dar um destaquezinho. Aqui, tá? Assim, ó. E você vai fazer isso em toda a sua peça. Mas isso aqui é só um sombreadinho, bem pouquinho. Não pode desagerar. Senão vai ficar feio daí, tá? Umas partes você dá um pouquinho mais. Tipo de uma sujeirinha, ó. Assim, ó. E vamos que vamos lá, né? E aqui em cima eu potei aquela parte que eu falei pra vocês que eu colocar e encaixar aqui. Ali você faz do teu jeito. Então, a minha garrafa, ela já ficou praticamente assim, ó. Aqui você vai fazer do teu jeito aqui em cima, tá? Ó, ficou quase igual um chocolate. Se você fizer ela aí de marrom, fica muito bonito também. Eu usei a tinta cobre e spray. Ainda falta uma pequena decoração que eu quero fazer aqui ainda, tá? Um detalhe dourado. Aqui eu peguei um cordãozinho de Natal e uma florzinha de acessório pra fazer exatamente isso aqui. Pra nós colocar a nossa tag ali. Vou deixar reservado pra ela secar. A tampa também eu vou botar uma florzinha assim. Tudo e fechar aqui vai ficar bem... Ai! Deixa eu mostrar pra vocês. Pra ele ficar bem legal assim, ó. Tá? Vai ficar desse jeito aqui. E agora aqui embaixo eu vou colocar um pequeno detalhe que eu acho que vai ficar muito bonito. E aqui embaixo eu vou usar um acessório, tá, gente? Esses acessórios são todos de calçada. Então, você pode estar usando uma fita. Você pode estar usando uma renda, tá? Tranquilo. Aquilo que você tiver na sua casa, você pode estar usando na sua garrafa, tá? Então, não te apegue os acessórios. Usa aquilo que você tem. Que tudo isso aqui são reciclados, tá? Nada é comprado. Então, recicla acessórios de calçada. Se você ver alguém que tem fábrica de calçada, chega lá e pede. Eles dão aquilo aí e sobra. Aí você vai ter pra você fazer seus trabalhos, tá? Quem trabalha com bijuteria também sobra muita coisa e eles botam fora, gente. Então, se você chega lá e queira comprar... Uns vende bem baratinho, tá? Uns pega lá um... Cinco, seis caixas ali de acessórios, variedade de coisa. Te vende ali por cem reais. Vale muito a pena. Você vai ter muito acessório. Graças a Deus eu comprei... Não ganhei. Muito acessório de calçada. Isso aí, gente. Eu ganhei não porque eu mereço, tá? Porque ninguém me... Nós somos todos os pecadores aí, tá? O que que acontece? É a gente pedir. A gente pede. As pessoas veem que você trabalha com artesanato e você pede. Aí você pediu, você ganha, tá? Então, é exatamente isso. Não é que não é melhor que ninguém. Ah, eu sou melhor que o fulano porque eu ganhei. Não. A gente ganha porque a gente pede, tá? Se não a gente não pedir, a gente também não ganha. E aqui eu vou colocar também, ó. Um acessório aqui, tá? Então, ela ficou assim, amores, ó. Desse jeitinho aqui. Assim. E agora a gente vai colocar o nosso acessóriozinho nela. Que é esse aqui. Tira todo o excesso da cola, tá? Senão vai ficar feio. Você vai vestir aqui. Ó. Tem que ser aqui nesse cantinho, né? Deixa eu ver se é aqui ou aqui. Que eu vou ter que colocar aqui, ó. Então, ela vai ficar assim aqui, amores, ó. Desse jeito aqui, tá vendo? E aí tem que deixar secar bem pra você fazer todo o procedimento. Porque aqui ela tá meio úmida ainda. A nossa massinha de EVA, tá? Olha. Olha que linda que ela ficou. Ficou um show, né? E agora aqui em cima eu coloco a minha tampa, tá? Assim. Então, a minha peça vai ficar totalmente desse jeito aqui. Olha que charme que ficou, gente. Então, tudo reciclado. Quanto que eu gastei pra fazer essa garrafa? Gastei cinco reais pra fazer essa garrafa. E você pode tá vendendo aí por quarenta, cinquenta reais, tranquilo, tá? Já peço pra você compartilhar o vídeo, divulgar nas redes sociais. E um beijo no coração de cada um.